Moradores do bairro Nossa Senhora das Graças seguem cobrando por melhorias na quadra do Cruzeiro. A reportagem da Jovem Pampatos retornou aqui para a Praça do Cruzeiro, que é um assunto que incomoda muitas pessoas, principalmente os moradores aqui das imediações. Nós conversamos com alguns frequentadores aqui da praça e a situação que mais incomoda é a situação da quadra e a falta de iluminação no período da noite. Estou aqui com a Suelen Guimarães, ela que é uma das frequentadoras aqui da Praça do Cruzeiro. Suelen, na sua opinião, o que precisa melhorar aqui no local? Então, acho que primeiramente uma coisa básica é a questão das lixeiras, que não tem. A iluminação também é bem precária, final de tarde, início de noite. E a quadra está precisando de revitalizar. Nós temos o brinquedo aqui atrás que está em excelente qualidade, mas precisa desses detalhes aí, para estar aprimorando o espaço para as crianças, adolescentes. Inclusive, diminui o risco até para as crianças, né? Isso, uma praça mais iluminada vai estar contribuindo para a questão até da segurança de todos aqui e que a gente possa frequentar mais no finalzinho da tarde, início da noite. Agora com o Marcos Vinícius, ele que também é um dos frequentadores aqui da Praça do Cruzeiro. Marcos, na sua opinião, o que precisa melhorar aqui no local? Inclusive, quando a gente chegou, a gente flagrou você captando alguns pedacinhos de caco de vidro aqui na praça. É, na verdade a praça, ela tem tido um pouco de cuidado, mas eu acho que precisava melhorar um pouco mais a questão das lixeiras, né? A limpeza da quadra. A iluminação daqui é muito ruim. Então, assim, a gente que vem no final da tarde com as crianças, a hora que fica a noite, fica bem ruim aqui. E a questão da segurança também, que eu acho que tinha que dar uma melhorada, porque às vezes acontece ainda de usuário de droga aqui, de noite. E acho que no mais é isso. Mas melhorou bastante, cara. Melhorou bastante. Eu sou morador aqui do bairro já faz um tempo, mas melhorou bastante. Mas ainda sempre tem alguma coisinha para melhorar, né? Os moradores das imediações da Praça do Cruzeiro continuam reivindicando uma melhoria, uma revitalização do espaço, uma vez que isso já acontece em várias localidades do município. Com isso, os moradores, os habitantes, frequentadores aqui da Praça do Cruzeiro e da quadra, também querem que o benefício chegue até o local. Reportagem de Gustavo Galvão.